Deixe sua Bíblia então aberta, irmão, aí no capítulo 2 de Daniel. Nós estamos estudando então sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Já estudamos o capítulo 1, falamos do capítulo 12, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 5. E eu quero que nós possamos agora estudar especificamente este capítulo 2. E eu oro agora ao Espírito Santo de Deus para que use esta palavra para mudar a sua vida, o seu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Então, vamos ver primeiramente o sonho deste rei chamado Nabucodonosor. A Bíblia que diz que o seu espírito se lhe perturbou e passou-se-lhe o sono. O rei ficou com o sono perturbado, irmãos. A palavra usada aqui para perturbar significa golpear. Nabucodonosor, o rei da potência chamada a grande Babilônia, foi golpeado. Nabucodonosor teve este sonho, ele foi golpeado, nocauteado. A ideia é essa, ao ponto de perder a paz, a serenidade. Isso revela um fato, irmãos. O grande poderoso, Nabucodonosor, encheu-se de ansiedade e de medo. Este sonho revelou a fragilidade dos poderosos. Naquela época, Nabucodonosor governava a nação mais poderosa. Ele era inexpugnável, inabalável. Ele era o comandante-chefe do maior império. Ele tinha o maior e mais belo exército. Ele tinha o maior aparato bélico do mundo da sua época. Ele tinha construído a mais bela e a mais rica, a mais opulenta cidade neste contexto aqui, no mundo desta época aqui, queridos. E ele estava no apogeu do seu governo, do seu domínio. O seu regime era um regime absolutamente autocrático. A palavra do rei era a lei. Ele falava e as coisas tinham de acontecer. Ninguém, escute, irmãos, ninguém podia questionar as ordens de Nabucodonosor. Neste momento, então, quando Nabucodonosor estava no ponto máximo do seu governo, ele tem um sonho. E este sonho lhe perturba. Este sonho lhe intranquiliza. Este sonho revela a sua fragilidade. E sabe por quê? A partir daí, Nabucodonosor começa a perceber que há um poder que está acima dele. Um poder que é supra-humano. Um poder que é supra-terreno. Um poder que ele não pode conquistar, nem manipular, nem domesticar. E é exatamente isso que perturba. E é exatamente isso que limita a sua prepotência. Exatamente isso que limita o seu poder. Exatamente isso que tira o rei do controle. Porque é algo invisível, além deste mundo, que está para fora, para além da capacidade dele administrar. E isso gera nele insegurança, inquietude e perturbação. Este, então, é o primeiro aspecto, o sonho perturbador do rei Nabucodonosor. E, queridos, a primeira coisa que nós podemos, já, a primeira lição, que nós podemos tirar aqui deste texto que nós lemos. A impotência dos sábios. O versículo 10 e 11 diz o seguinte. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa, ó rei, revelar o que o rei exige. Sabe o que quer dizer aqui, queridos? Aqui está falando que a sabedoria dos homens, dos sábios deste mundo, tem limites. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui do capítulo 2 de Daniel. Há coisas que os homens não podem fazer, que os poderosos não podem. Que a ciência, que a tecnologia não pode. E há sempre um ponto determinante da limitação humana. Queridos, nós sabemos que existem aí os entendidos da alma, que estudam sobre a psique, para tentarem resolver as crises existenciais, as desordens emocionais, psíquicas. Aí temos os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, temos aí os psicanalistas. Mas há momentos da crise que instala no ser humano, na alma, na psique, que desordena os psiquis do homem, que nenhum deste profissional pode resolver. Tem de recorrer a Deus. O que quer dizer isso? Que a ciência, seja em qual área, ela tem limites. Somente Deus pode penetrar e tocar nas fibras íntimas da alma. E Jesus, ele é o conselheiro dos conselheiros. E haverá momento, você que é um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, há momento, meu querido profissional, que você não vai conseguir diagnosticar, resolver a problemática de alguém. Você pode usar todas as técnicas, mas haverá momentos em que a ciência, tudo o que você estudou, as terapias de choques, não resolverão. Por quê? Porque tem problemas que somente com a ajuda de um Deus soberano, só com a ajuda de Jesus. A medicina é limitada. Descobrem aí um câncer que entra no corpo de alguém, a pessoa faz quimioterapias, radioterapias, fazem tudo quanto é tipo de tratamento, mas a pessoa acaba morrendo. Sabe por quê? Porque a ciência tem limite. E se for da vontade de Deus soberano, Deus que cura, o Deus que faz milagres, ele pode curar. Até nós como pastores, colega pastor, que estudamos teologia, que sabemos fazer exegese, entendemos um pouco de hermenêutica, mas haverá momentos em que nós não conseguiremos tratar de um problema na igreja, na administração da igreja, um problema com o casal, um problema com uma ovelha aflita, e é neste momento que nós precisamos de fazer, como Daniel, pedir misericórdia, pedir graça, porque tudo tem o limite. É isso que acontece aqui. Há sempre um ponto determinante da limitação humana. Tem momentos que a gente conhece Bíblia, a gente conhece teologia, mas a letra acaba matando, e quem vai trazer a iluminação, quem vai trazer a resposta, é o Deus, dono de toda a sabedoria. O que acontece aqui? Os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, foram convocados para revelarem o sonho do grande déspota Nabucodonosor, e não conseguiram. Eles se esbarram diante da impotência, da incapacidade. Esta é a primeira lição que nós tiramos aqui deste texto. Eles ficaram limitados. Quem eram os magos, gente? Os magos. Eles eram possuidores de conhecimento dos mistérios sagrados, das ciências ocultas. Eles eram treinados neste mistério, mas eles não puderam interpretar o sonho. Vieram os encantadores. Quem eram os encantadores? Eram aqueles que estudavam os astros, as estrelas, a lua, para através dos astros, tentar decifrar o futuro, mas aí vieram e não conseguiram. E depois vieram os feiticeiros. Quem eram os feiticeiros? Eram aqueles que usavam a magia, invocando os nomes dos espíritos malignos, e também não conseguiram. Por último entraram, sabe quem? Os caldeus. Eram os sacerdotes sábios naquela época. E também não puderam, estavam limitados. E eles disseram, não há mortal, ó rei, sobre a terra, que pode revelar, interpretar, o que o rei exige. Só que eles esqueceram que existia ali, naquele palácio, que existia ali, quatro homens, e entre eles Daniel. Lá tinha Daniel, lá tinha Ananias, lá tinha Misael, e lá tinha Azarias. Eles esqueceram que aqueles homens temeiam a Deus, aqueles jovens temiam a Deus. Então eles disseram, jamais houve rei também, ó rei. Por mais poderoso que tivesse sido, exigiu tal coisa como esta. Jamais aconteceu um rei exigir isso de algum mago, encantador, feiticeiro, ou caldeu. A coisa que o rei exige, é difícil, ó rei. E ninguém há que possa revelar. Só se for, rei, os deuses. Só eles podem revelar ao rei, o que o rei quer. Mas os deuses não moram com os homens. Eles estão falando aqui da total incapacidade, queridos, de interpretar, revelar o sonho do grande rei Nabucodonosor. E é interessante aqui, que a teologia deles, eles são politeístas, eles falam de deuses, não de um Deus, um Deus vivo, verdadeiro, o todo poderoso, todo poderoso. E eles esqueceram que lá tinha quatro jovens, lá tinha Daniel, Ananias, Azarias, Misael, que temiam um Deus soberano. Mas eles falaram, não há mortal que consiga interpretar o sonho. A forma de teologia deles, se existem Deus, ó rei, eles estão distantes. Talvez inatingíveis, indiferentes, distantes, longínquos demais. E agora nós passamos, então, para a segunda lição desse texto. A prepotência dos poderosos. Nabucodonosor, ao convocar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, os sacerdotes, ele está revelando a sua prepotência, arrogância, em alguns aspectos. Nesse segundo ponto. Primeiro, exigindo dos homens aquilo que eles não poderiam oferecer. Sabe o que Nabucodonosor está dizendo aqui? Eu paguei para vocês três anos de escola na melhor escola do mundo. Dei para vocês a melhor ração, o melhor suprimento, o melhor conforto. Eu exijo que vocês interpretem meu sonho. Me façam entender o seu significado. Queridos, exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar é prepotência. É ultrapassar o limite, a fronteira do bom senso e da sabedoria. Outra maneira dele mostrar sua prepotência era comprando as pessoas, oferecendo vantagens financeiras e promoções. No versículo 6 diz, se me declarardes o sonho, a sua interpretação, receberá de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Ou seja, Nabucodonosor diz, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. E nós sabemos, irmãos e amigos, quem tem o poder e tem dinheiro compra muita coisa, não é verdade? Compram pessoas. Quem tem o poder e tem dinheiro acha que tem o poder de gerenciar e de dominar as coisas, determinar o rumo das coisas. O rei Nabucodonosor achava que ao oferecer prêmios, honras, riquezas aos magos da Babilônia, ele abriria o caminho para a interpretação do sonho. Ele acabou determinando o extermínio dos sábios de maneira sumária. E ele diz que ia matar todos, inclusive destruir as casas. isso é prepotência, irmãos. Pessoa tem dinheiro, a pessoa tem poder, a pessoa tem posição, acha que ele pode com toda vanglória, com toda altivez de espírito manipular as pessoas. Nabucodonosor era prepotente, tem muita gente assim, recebe um poder, recebe uma posição, cidadão até dentro da igreja. A mãe orou, a igreja orou, ele fez uma faculdade e agora ele acha que ele é o bom. Tem gente assim, acha que tem dinheiro, acha que tem poder, acha que o dinheiro compra tudo. Olha seu dinheiro, meu irmão, meu amigo. Não compra Deus. Não pode comprar. O rei não apenas aqui quer destruir vidas, mas ele também quer destruir as coisas, bens. Olha para vocês verem a prepotência, a jactância do rei Nabucodonosor. O verso 8. Os magos, de certa forma, disseram para ele, conta-nos o sonho e daremos a interpretação. Não sabemos se o rei aqui, e os estudiosos também não sabem, se o rei lembrava do sonho e não podia contar, ou o rei lembrava do sonho, mas não queria contar porque ele ficou com medo dos magos, os encantadores, burlar o verdadeiro sentido da interpretação do sonho. a dedução do rei foi a seguinte, se eles podem me dar a interpretação, eles podem me dar o que eu sonhei. Se eles não sabem o que eu sonhei, muitos menos saberão interpretar o que eu sonhei. E quando eles disseram o rei tem que contar o sonho, aí o rei diz, vocês estão querendo ganhar tempo com isso. Aí o rei foi mais pesado com eles. Aqui o texto diz, bem percebo que quereis ganhar tempo, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferidas da minha presença até que se mude a situação. Ou seja, o rei estava dizendo, vocês estão querendo conspirar contra mim, vocês entraram em acordo para falsificar a verdade e me dão a interpretação equivocada. Então, queridos, o rei definitivamente chega a um ponto o verso 12 eles disseram ó rei o que o senhor está pedindo é algo difícil nenhum mortal pode revelar o que o senhor está pedindo é algo impossível nenhum rei pediu antes isso e eles dizem só os deuses podem revelar o versículo 12 diz então o rei muito cirou e enfureceu e ordenou que se matasse todos os sábios da Babilônia saiu o decreto segundo seria mortos os sábios meus irmãos naquela época não tinha tribunal para apelar não tinha lei o rei era lei o rei estava louco a pré-potência do rei um grande pensador cristão diz o seguinte rei Nodbur diz o seguinte este sentimento de insegurança este complexo de ansiedade é a causa da tirania política moderna estudem história e vocês verão que os déspotas foram depostos porque se sentiram inseguros nutriram medo de que alguém podia um dia destroná-los alguém pudesse puxar o tapete quanto maior é a posição que um homem ocupa maior é o medo que ele tem de cair lá de cima quanto mais elevada a posição maior insegurança e Nabucodonosor está com medo apesar de ser o maior rei daquela época ele estava com medo ele tinha medo ele pensava que as pessoas poderiam tramar contra ele e antes que as pessoas pudessem tramar contra ele tramarem contra ele ele precisava de destruí-las a gente conhece essa linguagem hoje na verdade a gente vê isso hoje a ideia de se sentir ameaçado se sente ameaçado então precisa de perseguir destruir ameaçar esta é a ideia que subjaz por trás aqui o que este texto ainda revela para nós é que riqueza dinheiro poder fama posição sucesso não podem trazer segurança irmãos e amigos este rei estava inseguro mesmo na posição que ele ocupava o mesmo aconteceu com Salomão em Eclesiastes 2 ele teve prazeres fama ele teve dinheiro ele teve sucesso ele olhou para todas as glórias que ele possuiu e ele disse isso é nada isso é bolha de sabão isso é vaidade isso nos traz uma lição a segurança não está no dinheiro não está na fama nem no sucesso a segurança nossa está na pessoa do Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus quantos quantos homens grandes empreendedores que estão aí vivendo na angústia não tem paz não tem segurança porque a segurança não está na fama no poder no dinheiro no sucesso querido a segurança nossa está na pessoa de Jesus Cristo o Filho de Deus a segunda lição ou melhor a terceira lição que nós vamos aprender aqui vamos ver a intervenção de Daniel sai o decreto mate os sábios Daniel também está sendo procurado Daniel toma três expedientes nesta intervenção primeiro ele vai ao rei e pede tempo foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo e ele revelaria o rei a sua interpretação Daniel demonstra iniciativa irmãos ousadia porque quando saiu o decreto ele não foge ele não esconde ele não tenta enrolar o rei ele reconhece sua limitação ele diz para o rei rei preciso de tempo ele demonstra sua limitação eu preciso de tempo ele não tem a interpretação ainda mas ele crê que Deus pode dar a interpretação por isso ele vai ao rei e pede tempo e isso é prudência isso é sabedoria ele não chega com prepotência dizendo olha eu sei a resposta eu vou dar a resposta ele pede tempo ele pede ao rei uma oportunidade Daniel faz uma coisa tremenda aqui ele vai buscar ajuda nos amigos então a terceira coisa que nós aprendemos aqui a intervenção de Daniel olha querido você que trabalha naquela empresa você que estuda naquela faculdade você que é professor lá você que está aí que convive com pessoas quem sabe Deus quer te usar para que você possa intervir naquele problema que está acontecendo lá buscando a Deus quem sabe você vai ser usado para ser um um Daniel para intervir perante Deus um problema lá na sua casa na sua família a quarta lição que aprendemos aqui com Daniel quando ele vai aos amigos e pede oração veja para vocês verem o versículo 17 então Daniel foi para casa e fez saber o caso Ananias Azarias e Misael seus companheiros para que pedissem misericórdias ao Deus dos céus meus irmãos este é um princípio fantástico enquanto no mundo só lhe resta o desespero para o povo de Deus a resposta o recurso é oração olha que coisa tremenda quando parecia que não tinha mais solução Daniel disse para os seus amigos vamos buscar em Deus vamos buscar a presença de Deus Daniel acreditava que Deus respondia a oração ele já tinha tido essa experiência o capítulo 1 que nós compartilhamos quando recebendo a ração de legumes pudesse ter melhor aparência do que os outros estudantes e Deus ouviu e ele foi atendido e agora ele entende que precisa orar e nós aprendemos aqui então em quarto lugar irmãos que precisamos ter amigos para buscarmos na hora da aflição pobre com pobre a pessoa que na hora da sua dor na hora da aflição angústia não tem um amigo a quem recorrer não tem alguém para recorrer e meus irmãos nós precisamos você precisa fazer como Daniel tinha amigos e amigos de oração amigos que podiam dobrar os joelhos aprendemos aqui a importância de orarmos em grupo tem hora que você precisa buscar alguém para você orar tem hora que você precisa orar sozinho é o que a Bíblia diz em Mateus entra no teu quarto fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto mas tem momentos que você precisa de pedir alguém buscar alguém aqui diz que na cova Daniel buscou alguém você precisa escutar a voz de alguém do seu lado você precisa de um ombro amigo precisa de alguém que chore contigo Daniel contou com seus três amigos alguém que aquecesse seu coração daí a importância da igreja orar como comunidade é importante você participar da reunião de oração onde pessoas se unem para se quebrantarem para se curvarem diante do Deus dos céus esta é a quarta lição que nós aprendemos a importância de orarmos juntos de um ajudar o outro de erguer o braço do outro mas ainda existe um quinto lugar Daniel vai e pede misericórdia veja o versículo 18 note para você ver que Daniel ele vai pedir misericórdia a Deus sobre este mistério qual a diferença os magos da Babilônia acreditavam nos céus Daniel acreditava no Deus dos céus os magos consultavam os astros as estrelas a lua o sol Daniel consultava o Deus criador de todas as coisas que criou as estrelas que criou a lua que criou o sol que criou todas as coisas é extremamente importante entender isso enquanto os magos estavam consultando os astros ele consulta a Deus outra coisa que Daniel chega com humildade ele pede a Deus misericórdia é impossível orar com prepotência com orgulho ele chega para clamar para pedir misericórdia estamos clamando pedindo misericórdia Deus para que se interrompa um banho de sangue sobre a terra nós mesmos iremos morrer então Daniel ele vai com humildade é a quinta lição que nós aprendemos aqui mas ainda há uma sexta lição olhem para vocês verem a gratidão de Daniel o versículo 19 a 23 então foi revelado a Daniel o que estava acontecendo Daniel bendize a Deus porque Daniel une poder com sabedoria porque de Deus dele diz aqui é a sabedoria o poder meus amados poder sem sabedoria é um perigo dar poder a alguém que não tem sabedoria é uma loucura é um grande risco o maravilhoso o maravilhoso é que Deus é dono da sabedoria e do poder ele é o todo poderoso mas ele também tem sabedoria o que é ter sabedoria sabedoria é tomar a melhor decisão para alcançar os melhores fins poder é a competência de pôr em execução este plano sábio Daniel agradece a Deus porque Deus tem sabedoria poder Daniel bendiza a Deus porque Deus é o Senhor do tempo diz aqui o verso 21 ele é o Deus que muda o tempo e as estações do ano o inverno o verão o outono a primavera o sol a chuva o vento o calor tudo está no controle do Deus que é o todo poderoso então Daniel ele é grato ele é agradecido Daniel bendiza a Deus porque Deus é o Senhor da história o versículo 21 ainda diz ele remove reis e estabelece reis Nabucodonosor não ganhou a batalha de Carquenes por ele porque ele é um homem estrategista apenas mas foi Deus que o levantou foi Deus que o promoveu se vocês notarem olha a palavra de Daniel para o rei no versículo 37 38 Daniel diz tu o rei de reis a quem o Deus dos céus te conferiu o rei então queridos Nabucodonosor se achava ele achava que ele era rei de reis porque ele era forte prepotente poderoso imbatível e aí nós aprendemos a sétima lição que é Deus que governa a história é Deus que coloca os reis aqui Daniel quer nos mostrar sobre o Deus que governa tudo e Daniel diz não senhor o senhor não ocupa esta posição por causa da sua destreza não foi o Deus dos céus que este constituiu a quem o Deus dos céus conferiu o reino poder a força glória cujas mãos foram entregues os filhos dos homens não foi a sua capacidade expansionista que ele deu os reinos não foi o Deus dos céus ele é soberano ele está no trono Daniel entende a soberania de Deus na história no versículo 22 Daniel diz que Deus é o senhor dos mistérios a ti ó Deus dos meus pais eu te dou graças porque me deste sabedoria e poder e agora fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei Deus é o Deus que revela mistérios com ele habita a luz Deus sabe tudo Deus vê tudo Deus conhece tudo Deus discerne tudo tudo está nas mãos de Deus porque ele é o dono de tudo esta sétima lição que aprendemos aqui o Deus que governa tudo para Deus não tem nada escondido irmãos Daniel entende isso Daniel então mostra esse Deus que tem o controle de tudo tudo está com ele tudo está nas mãos dele inclusive o próprio rei Nabucodonosor foi Deus que colocou lá e Deus brevemente ia tirá-lo agora irmãos vamos ver o sonho de Nabucodonosor quando Ariuco chega diante do rei ele tenta ganhar uma vantagem com isso isso acontece com a gente não é a gente é assim sempre que a gente tem oportunidade a gente dá uma palavra de autopromoção o versículo 25 aqui Ariuco depressa introduziu Daniel na presença do rei e diz achei um entre os cativos de Judá o qual revelará o rei a sua interpretação meus irmãos se você prestar atenção no texto Ariuco achou coisa nenhuma não foi Ariuco que achou o Daniel não mas ele quer ganhar alguns pontos com o rei ele quer ser promovido a atitude do Daniel é totalmente contrária Daniel exalta a Deus e não a si mesmo aí nós vamos para o oitavo oitava lição aqui nos versículos 27 e 28 mostra isso respondeu Daniel na presença do rei ó rei o mistério que existe nem encantadores nem magos nem sacerdotes o podem revelar ao rei mas existe um Deus no céu o qual revela mistérios pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias ele era Daniel não queria a glória para si ele tira o holofote dele e coloca o holofote em Deus o versículo 30 veja o que ele diz ele declara a mim me foi revelado este mistério não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes então Daniel ele reconheceu que o dom o ministério que ele tinha foi Deus que deu já pensou Daniel chegando no dia do rei dizendo ó rei lembra quando eu fiquei alimentando os legumes sabe aquela prova que o senhor fez e eu passei em todas as perguntas eu sou bom mesmo eu sou inteligente olha rei o senhor não errou quando fez aquele exame no vestibular comigo eu sou o melhor Daniel não fez isso ele poderia neste momento se engrandecer se envaidecer chamar os holofotes com as luzes coloridas para si mas Daniel não fez isso Daniel se promove ele dá a glória devida ao nome de Deus por isso você querido precisa de entender o que você tem a sua capacidade a sua inteligência o dom que Deus te deu a faculdade que você tem a profissão que você tem a sua empresa você precisa de reconhecer que este ministério foi Deus que te confiou cuidado para que você não fique com injactância com vaidade Daniel revela que o sonho do rei é profético em nono lugar vai revelar o rei o que há nos últimos dias o versículo 29 diz a respeito o que há de ser depois disso ou seja o que o rei sonhou não é de fato o passado é de fato o futuro é apocalíptico o rei é profético e agora ele começa a mostrar para o rei e ele diz olha rei o que o senhor sonhou foi o seguinte o senhor viu uma grande estátua colossal imensa estátua esplenda não foi rei de 27 metros de altura por quase 3 metros de largura largura porém terrível de cabeça de ouro o peito e os braços de prata o vento e o quadril de bronze as pernas e os pés de ferro e os dedos dos pés de ferro e de barro não foi rei o rei ficou impressionado como é que você conseguiu só que o rei não entendia que Daniel era um servo de Deus era um homem de Deus Deus usava ele com este dom também ó rei disse Daniel tu sonhaste outra coisa tu viste uma pedra não lavrada por mãos e esta pedra vem e bate nos pés da estátua e quando esta pedra bate nos pés da estátua a estátua cai e vira pó da cabeça aos pés e esta pedra vai crescendo rei crescendo crescendo ao ponto de encher toda a terra este foi o sonho não foi rei o rei ficou extasiado irmãos e Daniel disse agora ó rei eu vou dar para ti a interpretação e ele começa a dizer ó rei quanta cabeça de ouro que tu viste tu és a cabeça de ouro será porque ele disse irmãos que o rei era a cabeça de ouro e não a Babilônia porque o rei era autocrata ele que era a lei ninguém podia questioná-lo ele estava acima de tudo ele era o governo ele era aquele que mandava e ninguém o fiscalizava ele era a cabeça de ouro e agora vem a interpretação seguindo depois ele disse olha ó rei o peito e os dois braços de prata porque os braços estão presos no tronco este reino que vai substituir o teu reino ó rei o reino babilônico é um reino que vem da junção de duas raças porque ele é inferior e porque ele é de prata e não é de ouro agora irmãos porque que é inferior e porque que ele é de prata e não de ouro neste segundo reino o rei não é tão poderoso porque no reino persa não é o rei que é a lei mas é a lei que está acima do rei quando o rei sanciona um decreto é o decreto que é maior do que o rei os irmãos lembram quando em Daniel 6 o rei Dario sanciona um decreto ele não podia voltar mais atrás porque porque segundo a tradição dos medos e os persas é a lei que está acima do rei depois Daniel continua dizendo um outro império que os quadris e o ventre é de bronze e queridos irmãos foi o império de Alexandre o Grande Alexandre Magno que vai dominar toda a terra irmãos 13 anos em 13 anos Alexandre o Grande conquistou todo o mundo da época morreu envenenado ou morreu dominado pela bebida conquistou Alexandre o mundo da época em 13 anos e ele vai dominar toda a terra e depois então vem um quarto império é o império romano as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro este é o império romano queridos este é o mais poderoso de todos eles porque o ferro esmiúça tudo é forte tudo quebra tudo vira pó diante dele só que há um detalhe aqui neste império porque ele tem um aspecto de fortaleza e também de fraqueza veja no verso 42 como os artérios eram em par de ferro e em par de barro assim por uma parte o reino será forte e por outro será frágil o que era forte e frágil no império romano irmãos o que era forte era o exército as leis a organização política o direito humano o que era frágil era o nível moral dentro do império romano o império romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque estava podre por dentro era de ferro mas os dedos que sustentavam a própria estátua eram dedos de barros eram frágeis e agora Daniel vai interpretar esta pedra que não é lavrada por mãos vem e toca na estátua esta pedra é o reino de Deus e quando que esta pedra veio irmãos ela veio exatamente ele veio exatamente no quarto império aqui profetizado por Daniel Jesus nasceu debaixo do império romano Herodes mandou matar a criançada mas ali o rei dos reis os magos foram vê-lo a profecia cumpriu Jesus nasceu no império romano e Jesus Cristo é o rei ele veio para estabelecer o seu reino queridos e com ele veio o reino e o reino está entre nós o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você e este reino está crescendo está crescendo está crescendo está expandindo o reino de Deus governando o mundo assim como as águas cobrem a terra o conhecimento da palavra está crescendo está crescendo então esta pedrinha aqui que é lançada foi apanhada na montanha não por mãos humanas e bateu nos pés daquela estátua e ela caiu no chão e está falando do reino de Jesus Cristo a bíblia diz que o reino de Jesus Cristo é como a sementinha que vai crescendo é como o fermento como o fermento que vai crescendo crescendo haverá um dia com a vinda de Jesus Cristo o reino de Deus será pleno total vitorioso e então os reinos deste mundo vão cair vão ser esmiuçados vão ser quebrados vão ser subjugados e diz a palavra de Deus que Jesus Cristo vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos estrados seus pés e ele vai entregar o reino ao Deus e Pai para que Deus seja tudo em todos e todo o joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai lá estarão os faraós do Egito lá estarão lá estará Nabucodosor Belsasar lá vai estar Alexandre o Grande lá vai estar os médios e os persas lá vão estar todos os Césares lá vai estar Napoleão Bonaparte lá vai estar Hitler toda língua vai confessar todo joelho vai prostrar diante daquele que está profetizado aqui este reino que tem crescido o reino de Deus irmãos já está no mundo o reino de Cristo já está entre nós as testemunhas de Jeová estão pregando um reino futurístico o reino já está entre nós a gente estuda teologia aprende é o já ainda não é o já ainda não é já porque já chegou já chegou o filho de Deus o rei Jesus já veio ele morreu numa cruz mas agora ainda não porque um dia ele voltará e ele nos levará para estarmos para sempre com ele e reinaremos com ele para sempre pelos séculos dos séculos pelos séculos dos séculos ah queridos queridos irmãos Napoleão Bonaparte numa certa ocasião ele expressou todos nós imperadores temos fundado nossos impérios sobre a força espada o sangue o Cristo fundou o seu reino sobre o amor e neste momento milhares e milhares seguem e servem o Cristo o reino de Cristo está presente este foi o sonho de Nabucodonosor então na verdade o sonho de Nabucodonosor fala da soberania de Deus no mundo na história do governo Deus governa tudo fala da vitória de Deus da vitória do governo de Deus na humanidade agora observe que Deus revela que os reinos do mundo são mistos de esplendor e terror olha para você ver irmão o versículo 31 tu ó rei estava vendo e eis aqui uma grande estátua esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti e sua aparência era terrível como era de esplendor e ao mesmo tempo irmãos era terrível sabe por quê porque os reinos deste mundo são assim ao mesmo tempo que revelam esplendor glória revela também medo e pavor ao mesmo tempo que revela pujança revela ameaça é assim que olhamos para a história não foi assim com a Síria Nabucnozor Babilônia os medos os persas o império grego romano não foi assim nas superpotências mundiais eles tem o poder eles tem o esplendor mas muitas vezes usam este poder este esplendor para matar para destruir para atormentar para massacrar para matar oprimir as pessoas ao mesmo tempo que tem esplendor infunde medo pavor irmãos a supremacia do reino de Cristo sobre o reino deste mundo está aqui em décimo lugar o versículo 44 45 diz mas nos dias destes reis o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído este reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos estes reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre que reino é este gente que reino é este igreja é o reino de Cristo se você vê apocalipse no capítulo 17 18 apocalipse 17 fala da grande Babilônia que cai o capítulo 17 fala do mundo político e religioso o capítulo 18 mundo político econômico estes grandes poderes político econômico e religioso os impérios do mundo a grande Babilônia começou a cair caiu deteriorou e ao mesmo tempo o reino de Deus pleno completo se estabelece Babilônia foi o centro de toda satanismo podemos dizer ocultismo por isso que a Bíblia diz caiu a Babilônia quando Deus fala para Daniel caiu a Babilônia Daniel ele cai por terra não porque viu o anjo mas porque o anjo diz a Babilônia vai cair assim também irmãos e amigos quando a Bíblia diz para sair da Babilônia saia povo meu da Babilônia saia povo meu da Babilônia e queridos irmãos a Babilônia caiu todas as vezes que aparece um governo econômico religioso que abandona Cristo ou que mistura idolatria está falando da grande Babilônia e eu quero dizer agora irmãos em décimo lugar eu quero falar aqui que esse texto a décima lição que aprendemos aqui a infalibilidade da palavra de Deus Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação Deus revelou Daniel o sonho e a interpretação do sonho depois de dois mil e seiscentos anos irmãos nós sabemos que Daniel estava correto neste dois mil e seiscentos anos cumpriu tudo a Bíblia diz que passarão os céus e a terra mas a palavra de Deus não passará quando Deus fala Deus vela para que a sua palavra se cumpra queridos irmãos e amigos as profecias muitas delas cumpriram tem cumprido e a Bíblia diz que um dia Jesus Cristo voltará para buscar sua igreja para arrebatar sua igreja a última trombeta soará isso vai acontecer a Bíblia é perfeita é a infalibilidade da palavra de Deus a história está nas mãos de Deus é bom saber disso gente e a gente descansa aqui é teu coração minha irmã está desesperada angustiada triste sofrendo ameaças a história está nas mãos de Deus e não somente a história do mundo mas a história da sua família a história da tua casa Nabucodonosor pensava que ele era que controlava tudo ele estava sendo apenas um instrumento quem estava no leme da história era Deus e é Deus não são os poderosos não são os déspotas Deus que é o dono de tudo ele está sentado no seu trono Deus é dono de tudo desse primeiro lugar o reino de Cristo triunfará de vez em quando a gente pensa e vê tanta apostasia e a gente pergunta será que a causa da igreja é uma causa vitoriosa a gente vê tanta heresia tanta perseguição será que a igreja vai prevalecer não tenha dúvida disso meu irmão querido pastor colega a sua causa a nossa causa não é perdida você abraçou um projeto vitorioso esta pedra vai encher toda a terra e esmiuçar todos os reinos mas em décimo segundo lugar eu aprendo aqui que Deus honrará os seus servos nós seremos honrados pode ter certeza disso irmão Deus honra aqueles que o honram Deus honrou Daniel Ananias Misael e Asarias Deus honrou eles eles buscaram serem fiéis a Deus Deus no contexto de prova e Deus foi fiel meu irmão querido colega pastor meu irmão minha irmã você jovem você que tem sido fiel ao Senhor que tem se preservado que tem buscado a Deus que tem procurado andar em santidade na presença de Deus eu quero te dizer uma coisa Deus vai te honrar Deus honra os seus servos Deus honrou Daniel Ananias Asarias Misael colocando-os lá naquele palácio dando-lhes honrarias décimo terceiro lugar conhecer a verdade de Deus não basta eu aprendo aqui é preciso ser transformado pela verdade de Deus Nabucodonosor aqui no final ele recebeu a interpretação do sonho ele se curvou diante de Daniel e ele disse o vosso Deus meus irmãos ele não disse o meu Deus o nosso Deus ele não disse que o Deus era o Deus da sua vida tem muita gente que conhece a palavra de Deus mas não conhece o Deus da palavra tem muita gente que conhece e que já viu os milagres de Deus até já recebeu milagres curas prosperidades mas ainda não recebeu um milagre maior que a sua vida tem muita gente que conhece a igreja de Jesus mas não conhece o cabeça da igreja que é Jesus tem muita gente que é tocada impactada pela palavra de Deus conhece a palavra de Deus mas não conhece o Deus da palavra e eu quero terminar e te perguntar o seguinte você já colocou a sua vida nas mãos deste Deus você já entregou a Deus os seus cuidados os seus anseios os seus sonhos entrega a Deus a direção da sua vida ele quer ser o senhor da sua vida queridos irmãos estamos terminando e nós iremos para o capítulo 3 de Daniel o próximo estudo nosso mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte Deus está no controle de tudo ele é o senhor da história ele é o senhor da igreja ele é aquele que revela o oculto ele sabe de todas as coisas talvez você que você meu irmão você querido amigo que está passando lutas você tem procurado na macumba você tem procurado no ocultismo você tem batido em portas só Jesus só Deus que pode solucionar o seu problema e o seu problema básico é a falta de Jesus é a sua alma que grita desesperada querendo descanso mas o descanso você vai encontrar somente em Jesus que Deus se abençoe em nome do Senhor Jesus eu quero orar por você e abençoar sua vida em nome de Jesus Tempo é tempo e o tempo não vai parar tempo é tempo e o tempo já vai passar é tempo de você vir conhecer o meu Jesus pois ele pode te libertar libertar é tempo é tempo de você vir conhecer o meu Jesus pois ele pode te libertar amigo é tempo deixa Cristo entrar pois ele pode te libertar é tempo de você vir conhecer o meu Jesus pois ele pode te libertar é tempo de você vir conhecer o meu Jesus pois ele pode te libertar tempo é tempo e o tempo e o tempo não vai parar tempo é tempo e o tempo já vai passar é tempo de você vir conhecer o meu Jesus pois ele pode te libertar libertar é tempo é tempo de você vir conhecer o meu Jesus pois ele pode te libertar amigo é tempo deixa Cristo entrar pois ele quer te libertar libertar é tempo de você vir conhecer o meu Jesus pois ele pode te libertar libertar é tempo de você vir conhecer o meu Jesus pois ele pode te libertar 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 4 through 3 1 2 2 2 3